Você já tentou imaginar qual seria o personagem mais forte do mundo dos videogames? Então fica de olho que esse vídeo é sobre isso hoje. E aí galera, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é sobre uma lista, uma lista bem legal sobre os 10 personagens mais fortes do videogame. E antes, eu quero falar sobre o nosso canal, o canal da Central Xbox. Esse ano a gente mudou algumas coisas, o canal está melhorando, a gente está com muito. Assim, cresceu demais o número de inscritos. Está crescendo, a gente precisa do apoio de vocês, porque a gente precisa saber o que vocês querem, o que vocês gostam. A gente quer fazer o melhor conteúdo possível para vocês, então quando vocês nos ajudam, a gente ajuda vocês com cada vez vídeos mais legais. Então não se esqueça, se inscreva, clique no sininho e dá uma força aí para a gente, que a gente com certeza vai estar fazendo cada vez vídeos mais legais. E o vídeo de hoje, especialmente, é sobre uma lista sobre os 10 personagens mais fortes do videogame. E a gente tem algumas regras para poder fazer isso. O primeiro, são só personagens que você poderia jogar com ele, ok? Não só personagens que você não possa jogar. Ah... E o outro... Ah... São personagens que só teriam no Xbox One. Não que são exclusivos do Xbox, mas que você pode jogar no Xbox One. Então vamos lá, décima colocação é a Lara Croft, da série Tomb Raider. Provavelmente é a personagem mais icônica aqui, porque é uma série que já vem desde os anos 90 com o Playstation 1. E assim, ela não é a personagem mais forte, talvez seja a personagem mais fraca fisicamente, mas ela tem uma habilidade de sobrevivência muito foda. E se você, até se você, dentro do jogo, você olhar a árvore de habilidades dela, você tem dezenas de habilidades, desde caça até de sobrevivência. Então assim, ela é uma Barry Grylls mais foda. Essa mina é top e é por isso que ela tá na décima colocação. E na nona colocação, Hitman, ou agente 4-7, o cara é um assassino, assim, profissional. E o cara é top, ele entra onde ele quer, ele mata o alvo e ele sai e ninguém viu que ele matou, tá ligado? O cara é muito bom e ele consegue fazer isso, cara, só com aquele fio de fibra que ele tem e uma arma com silenciador. Então tipo, o cara é muito foda. O cara entra, o cara sem nada, só com o terno dele, o cara é elegante, o cara é foda, velho. E eu coloquei ele na frente da Lara porque o cara é mais letal. Ele consegue entrar no lugar, ninguém vê ele, o cara sai, o cara matou quem tá lá dentro e tipo, o cara é foda. Vamos pra oitava colocação agora. Sim, Master Chief! Ah, eu coloquei no oitavo, assim, ele não é um soldado comum e ele tem uma habilidade sobre-humana, ele é mais forte do que uma pessoa normal. Fora isso, ele tem um domínio com equipamentos militares e o tipo de arma que ele usa é muito forte. Assim, o tipo de arma que ele tem permitiria que ele fizesse luta com qualquer tipo de personagem que tivesse aqui. O cara conseguir, tipo, levar uma luta mano a mano por um tempo, por causa dos equipamentos e armadura que ele tem, ele consegue ser mais letal do que a Lara e do que o Hitman, o Agente 4-7. E na nossa sétima posição nós temos Doom Guy! Sim, o Doom Guy da série Doom. O Doom Guy pra mim, ele é como se fosse uma versão do Master Chief, só que mais badass, sabe? O cara, ele é muito mais, ele é muito mais foda do que o Master Chief. Assim, foda como questão, o cara é mais, o cara é mal, tá ligado? O cara é, o cara é, é mal, aquele cara, aquele, tipo, o cara é forte, o cara tem aquele, sabe, pelo aqui no peito. O cara, o cara é um símbolo, assim, um símbolo dos homens dos anos 90, tá ligado? Tipo, esse cara, esse cara é foda. E fora que ele é rápido e ele ainda consegue transportar um número de armas e balas e tudo mais, maior do que o, que o Master Chief consegue. E fora que o cara é mal, velho, assim, se o Master Chief é como se fosse o Capitão Nascimento da lista, o Doom Guy, ele é o Clint Easterwood. Então, assim, o cara é foda, por isso que ele vem na sétima colocação. E na nossa sexta colocação nós temos Albert Wesker, ele é um personagem do Resident Evil. Ele tá em sexto porque ele é o personagem mais inteligente, provavelmente é um dos personagens mais inteligentes dessa lista. O nível, assim, de inteligência dele é nível genial. O cara é muito foda, ele consegue derrotar os inimigos. Ele poderia derrotar os inimigos só com a mente dele, só, tipo, sabe? Só entrando na mente do personagem e conseguindo, tipo, não sei, assim, tipo, entrando na mente do cara e conseguindo convencer a pessoa do que ela tem que fazer outra coisa, do que ela queria fazer, tá ligado? Tipo, o cara é foda. Albert Wesker vem aqui na nossa sexta colocação. E na nossa quinta colocação nós temos Alex Mercer. Pra quem é fã ou pra quem já jogou, é do jogo Prototype. Ele é quase um demônio e o cara, assim, ele consegue enfrentar uma onda de, assim, vários inimigos de uma vez, sem problema nenhum. Não sei, como, tipo, uma onda como 10, 15, 20 inimigos de uma vez, sem problema nenhum. E fora que ele tem habilidades tanto do corpo a corpo e quando a longa distância. Então, assim, o cara é foda. Esse cara é por isso que ele tá na quinta colocação. O cara, tipo, é foda mesmo. E, assim, as habilidades dele, ele é, tipo, metamorfose. O cara consegue transformar qualquer parte do corpo dele em uma arma, tá ligado? Tipo, qualquer parte do corpo dele vira uma arma letal que ele quiser. E fora que o cara tem uns traços, assim, sobre-humanos. O cara é muito forte, o cara é muito rápido e o cara tem muita resistência. Então, enquanto você combina tudo isso junto, cara, tipo, não tem. Ainda mais para os outros que já passaram na lista. O Alex, ele acaba entrando aqui na nossa quinta colocação. Mas o cara é foda. E agora, vamos para a próxima colocação. E, galera, vocês estão gostando da lista, cara? Vocês acham que tá legal por aqui? Ou você acha que tá, tipo, tá zoado? Você fala, não, esse cara tá falando merda aí. Meu, se quiser, você pode dar uma pavora em mim aí nos comentários. Vai falar, não, você só falou merda. Você falou só besteira, não tem nada a ver. Mano, manda aí, cara. No quarto aqui, cara, a gente tem a Cilly da série The Witcher 3. Ela é filha do maluco, esqueci o bruxo lá do The Witcher 3. E, cara, tipo, além dela ter uma habilidade com espada muito foda. E ela conseguir acompanhar qualquer inimigo aqui com armas brancas, assim, com espadas e tudo mais. Ela tem uma capacidade, ela consegue se teletransportar. Isso é pelão demais, tá ligado? Numa briga, você se teletransportar quando você quiser. E ela consegue viajar através dos mundos, cara. Tipo, você combina esses dois juntos. A Minha é muita pelona, velho. Tipo, porra, você é tipo o Goku que tem teletransporte, cara. O Goku ficou muito apelão depois que ele pegou o teletransporte, tá ligado? Agora imagina a Mina, que é com, tipo, com espada. Você vai lutar e a Mina aparece atrás de você, tá ligado? É foda. Por isso que ela entrou na nossa terceira colocação. Terceira não, quarta colocação. Ciri. Esse cara é muito foda. E um cara que marcou minha infância, esse personagem. Até por causa dos filmes também. Tipo, é top. É o Shao Kahn, do Mortal Kombat. Ele não tava, se eu não me engano, nos últimos Mortal Kombat. Pelo menos no 10 ele não tava. Mas ele tá voltando agora pro 11. Então por isso que já entrou na lista. Falei, ah, não, o cara tá voltando. Vou pôr na lista. Senão seria o Goro. Mas o Shao Kahn é mais foda que o Goro, cara. Porque assim, o Goro é forte, tá ligado? E ele tem aquele pulo apelão dele. Quem jogou Mortal Kombat sabe. O cara, ele pula e cai em cima de você. Senão é muito difícil sair. Só que o Shao Kahn, cara. O cara, talvez seja o cara mais forte do Mortal Kombat. Assim, na porrada. E o cara ainda tem magia, velho. Tipo, quem joga RPG sabe que mago e um cavaleiro, tipo, não combina, tá ligado? Ou você é mago e fraco. Com magia forte, você é fraco fisicamente. Ou você é forte fisicamente e você é fraco de magia. O desgraçado é os dois, velho. O cara consegue ser forte fisicamente e forte de magia. Então, tipo, ele não é o mais apelão da lista. Mas ele é um dos mais apelões. Eu diria até que é o segundo mais apelão. Porque o mais apelão é o que vem agora. Esse sim é o mais apelão da lista, que é o segundo. É o Talion do Shadow of War. Não, esse cara. O cara primeiro é que ele é possuído. O cara tem, tipo, aquele Selimbridor. Se eu não me engano, que é o nome do cara. Possuiu um maluco, tá ligado? Tipo, ele é um ser possuído. Além dele ser possuído, o cara já era um Ranger antes. O cara já era foda. Se você é um Ranger no Senhor dos Anéis, você já tem que ser foda. Porque, quem sabe, um dos Rangers que é do Senhor dos Anéis é o Aragorn. Então você imagina, o cara já tem que ser foda. Agora imagina um cara que é Ranger e é possuído por um demônio. Assim, pelo espectro de um elfo do Senhor dos Anéis. Meu, o cara simplesmente, o cara tem uma força acima do normal. A força do cara é muito foda. O cara é rápido. O cara se teletransporta. O cara pode controlar os animais. Os animais, os inimigos. Você tem uma magia que você consegue, tipo, entrar na mente dos caras e você faz os caras lutar por você. Ele pode pular de cima do castelo, cair e não acontece nada com o cara. Velho, tipo, e se você matar ele, ele volta. Tá ligado? Tipo, o cara não morre. Então, não é que você dá, tipo, o restart a perdi, tipo, o game over, vou dar. Não, o cara, tipo, ele volta. Então, tipo, você não mata. É um cara que você não consegue matar ele. O cara é apelão, velho. O cara é apelão pra caralho. É por isso que ele tá em segundo colocado. Assim, o primeiro colocado não é apelão. É que o segundo colocado, o cara é foda e tem meu sobrenome. E agora o primeiro colocado é o Dante do Devil May Cry. Bom, agora acabou de lançar o 5, o Devil May Cry 5. Mano, o jogo é foda. Eu acho que, talvez, não sei se vai ganhar como jogo do ano, mas vai ser um dos que provavelmente vai estar lá em cima. Porque o jogo é do caralho. E, mano, não tenho o que falar. Porque o Dante, ele é filho do capeta. Então, tipo, mano, se você é filho do capeta, o cara é um semi-demônio. O cara é tipo, ele é um demônio. E o cara, ele é metade demônio e metade humano. Mas tem uma parte dele, cara, que ele consegue se transformar, que ele se transforma em um demônio. E sai matando todo mundo. Então, imagina, cara, você é filho do demônio, cara. E, assim, não tem nenhum jogo que eu vi que você jogava com o demônio mesmo. Ou você jogava com Deus. Então, assim, é obviamente que o filho do demônio vai ser um dos mais fortes. Então, assim, a nossa primeira colocação é com o Dante. Mano, o cara é top. O cara é filho do capeta. O cara consegue se transformar num demônio, cara. Só isso já faz ele ser, tipo, tá aqui na nossa primeira colocação. E aí, galera, vocês gostaram da lista? Acharam que faltar alguém? Sei lá, Assassin's Creed, por exemplo? Quem mais vocês acharam que você devia estar na lista? Quem que vocês colocariam aqui? É isso, galera. E não se esqueça, siga nosso canal, tá? Siga aqui, ó, Central Xbox. Clica lá, se inscreve, clica no sino. Que toda semana a gente vai estar lançando uns vídeos legais pra vocês, tá? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.